E aí, pessoa? Eu sou o Tato, seja muito bem-vindo de volta, que é o canal Showtime, de volta ao Balcão do Red Show Pub. Mas vamos conversar esse negócio direito. Será que você está batendo o seu drink errado o tempo todo? Será que você está batendo o drink que era para mexer? Será que você está mexendo o drink que era para bater? E aí, como é que a gente sabe qual drink usa qual técnica? Então vamos entender a técnica direitinho e aí a gente vai saber como aplicar ela, beleza? Vamos deixar isso aqui de lado, porque eu vou começar aqui com aquela covoteleira, tá? Especificamente, estou utilizando aqui uma de Boston. Tenho aqui também uma coqueteleira de três partes, tá? Como vocês podem ver aqui. Beleza, mas e aí? Como é que a gente faz? A gente bate ou a gente mexe o nosso coquetel? Vamos entender isso aqui direito. Quando a gente está batendo o coquetel, a gente está buscando quatro resultados principais, tá? Dois deles são mais comuns, todo mundo sabe. Dois deles, a galera que está começando geralmente esquece. O primeiro deles, gelar o coquetel, beleza? O atrito com o gelo dentro da coqueteleira, conforme você está batendo, está diminuindo a temperatura do teu coquetel drasticamente e tornando ele na temperatura certa para ser consumido, tá? Segunda coisa, ele mistura os ingredientes aqui dentro. Então, bater um coquetel vai misturar mais os ingredientes. Às vezes você tem ingredientes ali de densidades diferentes e aí você precisa bater para fazer uma mistura melhor deles, certo? Dois motivos. O terceiro agora que a galera que está começando geralmente se confunde, esquece, é que quando você bate um coquetel, você também está diluindo esse coquetel. O gelo que está ali dentro, ele está sofrendo bastante atrito com o líquido, está gelando bem esse coquetel, mas, consequentemente, a troca de temperatura faz com que o gelo derreta mais e trava mais água para dentro do coquetel. O gelo normal, os coquetéis que são batidos, as receitas deles já são pensadas para receber essa diluição e chegar no volume e na intensidade perfeita do coquetel, tudo bem? Foram três. O último motivo, talvez seja o mais ignorado de todos, é que quando você bate um coquetel, você também injeta ar. Exatamente. Quando você está batendo um drink, pequenas bolhas de ar são formadas dentro desse drink. Por conta do atrito com o qual você está batendo, esse ar vai injetando e criando essas pequenas bolhas. E isso altera a textura do coquetel, altera também a percepção de sabor desse coquetel e também toda a experiência do que você está fazendo ali. Pode gerar espuma e tudo mais, tá? Sabendo disso, a gente, quando olha para uma técnica como essa, a técnica do shake, a gente logo tem que pensar em quais drinks podem ser diluídos, quais drinks não podem ser diluídos. Quais drinks podem ter injeção de bolhas de ar e quais drinks não podem por algum motivo. Antes da gente chegar lá, vamos falar de mexer agora. Quando a gente mexe um coquetel, a gente também dilui o gelo, a gente também injeta água nesse coquetel, derrete gelo, injeta água no coquetel, porém, numa intensidade muito menor, num volume muito menor. Quando eu mexo o meu coquetel, eu não atinjo uma temperatura tão baixa quanto a de uma coqueteleira batendo ali. Mas, mas, eu também não diluo tanto o meu coquetel, não derrete tanto o gelo, não causo tanto de gelo e injeto tanta água. Só que aí, como é que a gente sabe quando a gente deve bater, quando a gente deve mexer? Claro, a primeira dica é sempre você ler a receita. Se o coquetel que você está fazendo é clássico e já tem uma receita conceituada, com certeza, ela já vai descrever se esse coquetel é batido ou se é mexido. Tá, mas aí, para que serve essa técnica? Para que serve você saber de tudo isso? Serve porque nem sempre você vai ter a receita do coquetel que você está preparando na mão. E nem sempre esse coquetel já tem uma receita, às vezes você está criando alguma coisa nova, e aí é importante você saber dessa diferença das duas técnicas. Então, vamos lá. Quais ingredientes a gente costuma bater, quais ingredientes a gente costuma mexer? Quando a gente bate, geralmente, são dois principais ingredientes. Se tiver esses dois ingredientes no drink que você está preparando, provavelmente ele vai ser batido. Que é, um, cítricos. Eu estou falando, por exemplo, do limão tai chi, que tem um cítrico bem explosivo, bem pungente no paladar. Esse tipo de ingrediente vai ser, normalmente, batido. Por quê? Quando a gente bate, a gente injeta essas bolhas de ar. Essas bolhas de ar mudam a textura do drink e a percepção de sabor, fazendo com que a pungência do limão fique mais suavizada. Quando a gente bate o coquetel, porque tem um monte de bolinha, a gente sente menos essa potência do limão. A gente também sente menos a potência de outros ingredientes, como o álcool, por exemplo. Então, ingredientes muito fortes que você quer suavizar, você pode bater ele e tornar ele um pouco mais diluído. Com pequenas bolhas de ar, você vai fazer a percepção alcoólica ficar mais baixa também, tá? E o segundo ingrediente que você sempre vai querer bater é clara de ovo. Claro, você já deve ter preparado ou, por algum momento, você já deve ter visto um moscovigo na sua vida. O drink que vai aquela espuma aí em cima. Aquela espuma, geralmente, é feita com algum tipo de emulsificante, muitas vezes clara de ovo. E quando a gente faz um drink com clara de ovo, a principal coisa que a gente deve se preocupar é em fazer com que esse drink não fique com cheiro de ovo. Porque aí sim é um problema. Se tiver cheiro de ovo, esse drink vai pra pia, vai pro lixo, mas ninguém bebe, não dá pra beber. E quando você shake um drink, quando você bate esse drink, essa inserção de bolhas de ar e da água também ser inserida, faz com que o aroma da clara do ovo seja suavizado. E assim, não seja tão perceptível, tornando-se o drink mais acratado. Exemplos de drinks clássicos que são batidos por esses motivos que eu citei aqui. Whisk Sour, Tom Collins, Bisnis. Pois é, são vários os drinks que são batidos exatamente pra trazer essas características. Mas, quando que a gente vai mexer o nosso coquetel? Quando é que a gente vai optar por não bater e sim mexer o coquetel? A gente mexe o coquetel principalmente quando a gente ainda quer manter a identidade do nosso espírito principal, do nosso destilado principal. Então, existem alguns clássicos que eles devem ser mexidos pra poder manter isso aqui. Exemplos de drinks clássicos que são mexidos e não batidos? White Rush, Manhattan, Negroni. Na verdade, o White Rush é um drink montado, o que significa que ele é preparado no mesmo copo que ele vai ser servido. Erro meu. Olha o Negroni aí, por exemplo. Esse drink é mexido pra poder preservar as características principais e a presença do seu destilado principal, do gin. Eu tô falando da presença aromática, dos sabores botânicos que tem dentro do gin. E também, sem falar, nos outros sabores muito importantes e muito marcantes do bitter e do vermouth. No caso do Negroni ainda, é um coquetel clássico que ele não precisa atingir uma temperatura tão baixa quanto de um drink tropical, de um bisnis, por exemplo. Porque ele é feito pra você beber num clima muito quente, num clima tropical e você bebe ele pra se refrescar. O Negroni, ele não tem essa intenção. Por isso, ele é feito com uma outra técnica. Uma técnica que vai preservar melhor os seus aromas, a tua presença de sabor. Tá, mas agora que a gente entendeu onde que a gente vai utilizar cada uma dessas técnicas, é importante que a gente entenda como aplicar essas técnicas da forma correta. E vamos começar aqui pela coqueteleira. Vamos começar aqui pelo shape. Vamos colocar gelo aqui dentro primeiro. Tenho gelo na minha coqueteleira, tá? Coloquei aqui bastante gelo. E essa é a primeira dica. Sempre que você faz um coquetel batido, você coloca gelo até o topo da sua coqueteleira. Assim, você diminui o degelo lá dentro. Você abaixa a temperatura e também diminui o degelo. Com temperaturas mais baixas, menos esse gelo derrete e insere água no coquetel. Beleza? Queremos a diluição do drink, mas não queremos exagerar nela. Não queremos que o drink fique aguado. Então coloque bastante gelo. Fecha bem a sua coqueteleira. Já fica a dica. Não deixe sua coqueteleira meio aberta. Ela pode abrir e pode dar banho no seu cliente. Não é isso que você quer. E na hora de bater a sua coqueteleira, eu vou te ensinar uma forma bem simples, tá? Pega as suas duas mãozinhas aqui, do jeito que estão aqui. Uma mão você vai agarrar em cima desse forma. E a outra mão você vai agarrar embaixo dessa forma. Você vai virar prolapo, tá? Nunca bata o seu coquetel pra frente. Uma vez que o seu coqueteleiro por acidente abra, vai dar banho no teu cliente. Não é isso que você quer. Então, ó. Prolapo aqui com as mãos bem firmes. Postura na coluna. E vamos bater o coquetel. Virado sempre pro cliente. Não dê as costas pro teu cliente. Não é legal. Não ignore ele. Não fique de lado. Fica de frente pro teu cliente. Frente, os braços na lateral. E aí você pode bater o seu coquetel mais tranquilamente. Sobre a forma de bater o coquetel, eu te recomendo fazer como eu fiz aqui agora. Movimentos semicirculares. Tá vendo? Fazendo movimentos dessa forma, você diminui a pancada do gelo lá dentro. Os golpes que o gelo tá dando contra a coqueteleira. Isso faz com que o gelo quebre em pequenos pedaços. Aumente a diluição. Insira pequenos pedaços de gelo dentro do seu coquetel. E vai tá tudo perdido. Todo esse cuidado que você tá tendo vai tá sendo perdido. Então, ó. Pegou a sua coqueteleira. Segurou ela bem firme. Virou aqui pro lado. Bate muito bem. Virado pro teu cliente. De preferência, com um sorriso no mostro. Tá aí a próxima dica. Quando a gente bate o coquetel, né? É bem comum entre os bartenders, né? Ter essa brincadeira. Você bate o coquetel sempre sorrindo. Isso tem um motivo, na verdade, né? Não é só uma brincadeira nossa. Quando o cliente chega dentro do teu bar, e provavelmente o balcão do bar onde você está, ele fica de frente pra entrada. De frente pra entrada do bar. Porque geralmente essa é a disposição que costumamos fazer. Quando o cliente chega, o primeiro contato que ele tem é você, né? É ver o bartender ali, batendo o coquetel. E aí imagina. Você está fazendo uma baita força aqui pra bater esse coquetel com energia. E aí a sua cara está assim, ó. Fazendo força. Não é legal. O seu cliente vai chegar e não vai se sentir bem-vindo. A sua hospitalidade vai pro saco. Então sempre, ó. Postura. Sorriso no rosto. E faça esse shake semicircular. Isso vai fazer com que a bebida viaje de forma cíclica dentro da coqueteleira. E possa ter contato com o gelo, atrito com o gelo. E comece a gelar melhor. Beleza? Esse é o shake. Assim que shake é direitinho. Ah, mais uma coisa, né? Esqueci de falar uma coisa muito importante. Por quanto tempo a gente bate nosso shake, nosso coquetel aqui? Eu costumo falar com meus alunos, se você bate até a sua mão ficar gelada o suficiente pra te incomodar. Começar a ficar insuportável, eles estão gelados. Aí é o ponto correto, tá? Ok. Mas, na dúvida, você também pode mexer por 10 a 15 segundos. Se você quiser contar, essa é a média, certo? Então vamos agora falar sobre mexer o seu coquetel. Eu vou começar aqui colocando gelo na minha mixing glass, que é pra poder demonstrar esse direito pra você. Beleza? Coloquei gelo na minha coquetelera e coloquei também a água nela pra poder simular o coquetel que a gente tá preparando. Então vamos pegar aqui a nossa colher bailarina. Como é que a gente faz pra mexer isso aqui da melhor forma? Vamos colocar essa colherinha lá no fundo, ó. Cavucando até chegar no fundo da nossa mixing glass. A sua mão, sua outra mão aqui, ó, que você não vai usar pra mexer, ou você segura na base do seu mixing glass, sem ficar botando a tua mão em contato com o vidro demais, porque isso vai aquecer o teu vidro, né, o teu mixing glass com o calor da tua mão, e vai aumentar a diluição. Você não quer isso, certo? Então vamos segurar ele bem na base, ou aqui em cima, onde não tem coquetel. Com a outra mão, a gente pega aqui a nossa colher bailarina. E eu costumo pegar a minha colher bailarina dessa forma aqui, ó. Dois dedos pro lado, dois dedos pro outro lado, e eu coloco aqui no meio, dessa forma aqui. E aí, ó, eu tenho essa facilidade de poder mexer o meu coquetel com a minha colher bailarina encostando no vidro, tá vendo? Tá encostando no vidro, e eu mexo ele dessa forma. Dessa forma homogênea, dessa forma contínua. E uma boa mistura leva 30 segundos, mais ou menos, pra deixar a temperatura correta, integrar todos os ingredientes, sem inserir bolhas de ar, como acontece no shake, por exemplo. Então é importante você treinar essa habilidade com a tua colher bailarina. Por quê? Por que é importante fazer desse jeitinho aqui, ó? Porque se você vem com a tua colher e mexe igual você mexe o toque, vai ter um grande problema de criar mais atlito com o gelo, de quebrar esse gelo, de gerar pequenos pedacinhos de gelo que vão derreter, que vão diluir o teu coquetel, enfim. E os problemas continuam. É legal que você tenha um jeito de mexer mais suave possível, mais homogêneo possível. Dessa forma. Uma boa velocidade. E é isso. Você não tá girando a sua bailarina aqui com os dedos, tá? Só encostando aqui e usando o próprio formato da Mixing Glass pra mexer o seu coquetel. Então é isso. Simples, né? Quando a gente entende a técnica direito, a gente entende como que a gente aplica ela e onde a gente aplica ela. Compreendendo isso daqui, agora você consegue saber quais tipos de drinks precisam ser batidos, quais tipos de drinks precisam ser mexidos. E agora eu quero mostrar pra vocês alguns dos erros mais comuns que bartenders por aí costumam cometer quando fazem essas técnicas aqui. E agora eu quero mostrar pra vocês. se você gostou desse vídeo, você pode interagir com ele aqui no YouTube pra fazer com que o algoritmo entenda que você quer receber os meus conteúdos. Você pode também me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui na tela e acompanhar os conteúdos diários sobre coquetelaria que eu posto por lá. E caso você queira aprender alguma outra técnica que eu ainda não ensinei por aqui, deixe nos comentários. Tchau, até a próxima.